Então nessa ação penal 505-49-32-78, continuar o depoimento do senhor Fernando Miglias da Silva. Senhor Fernando, o senhor falava sobre o senhor Branislav. Por exemplo, esses pagamentos, não foi lhe informado o motivo desses pagamentos? Não. Por que pagar o senhor Branislav ou o senhor Palocci em 2000 e... 12. 12, perdão. Não. Alguém mais era chamado de italiano? Nessas planilhas ou nesses e-mails dentro do Aldebrecht? Parece que uma vez a Lúcia comentou comigo, ó, tem uma pressão de italiano aqui, é o mesmo? E aí a gente foi checar e não era o mesmo. E aí até ela pediu para a pessoa, falou, ó, não usa esse nome porque é italiano ali. E italiano então era o senhor Antônio Palocci? Sim, senhor. Continuando nessa planilha... Desculpa, que me disseram, tá, doutor? Tá, essa planilha é 21 de julho de 2012, tem lá o total no final de R$ 120,522. Certo. O que que significa que foi pago essa quantia? É. R$ 120,522 é o que mesmo? Milhões de reais. E depois tem um saldo embaixo? Isso, é o saldo para completar os R$ 200, né? Lá de cima do... Saldo de 79... Não, não, nos usos está R$ 200 milhões, certo? R$ 200 milhões e 0,96. Então o saldo é os R$ 200 menos os R$ 120, que dá o R$ 79,570. Tá, então a Debrecht tinha que pagar nesse programa especial italiano, ela tinha a ver ainda R$ 79 milhões. Exato. Em julho de 2012, né? Em julho de 2012. Aí tem depois a composição do saldo, R$ 79 milhões. Por que a diferença entre R$ 79 e R$ 79,566? Arredondamento. Aí tem lá a Itália, R$ 6 milhões. Isso. Marcelo dividiu o saldo, ele tinha na cabeça dele, no controle dele, um macro para cada um. Itália seria quem? O que ele dizia para o Roberto, Palocci. Então Palocci teria R$ 6 milhões a receber ainda? Sim. E pós-Itália, R$ 50 milhões? Sim. Quem é pós-Itália mesmo? Doutor Guido Manteiga. Teria a receber aqui R$ 50 milhões? E amigo, R$ 23 milhões? Sim. Eles nunca quiseram me dizer quem é o amigo. O amigo tinha R$ 23 milhões a receber? Sim. E como é que eu sei desses débitos aqui que estão anteriormente? O que é pertinente a Itália? O que é pertinente a amigo? O que é pertinente a pós-Itália? Se eu não me engano, junto com essa planilha tinha uma outra folha que tinha, acho que esse número de cada um, mas de cabeça, não lembro. Porque meu material está tudo apreendido. Então, daí tinha indicação, o que eram débitos? Provável, provável. Eu acredito que... O que tinham débitos que abatiam o saldo de Itália, débitos que abatiam o saldo de Amigo e débitos que abatiam o saldo de Pós-Itália? Não desde o começo. Eu lembro que foi me dado no meio, assim, ah, põe aí só para a gente controlar. Então, deve ter pelo menos metade aqui, mas eu não tenho certeza, Excelência. Perfeito. E o senhor sabe, o senhor participou, vamos dizer assim, de alguma conversação da Odebrecht com esses beneficiários de pagamentos aqui retratados nessa planilha, ou com Itália, amigo ou pós-Itália, a respeito desses acertos, vamos dizer assim? Não, só era me pedido para definir o cronograma de valor e data com Mônica Moura e com Braneslav. E com outras pessoas que não estão, que não vêm ao caso, que estão aqui. Certo. Então o senhor nunca teve alguma conversa, por exemplo, com o senhor Antônio Palocci? Nunca. No qual foi acertado um pagamento, fazer um pagamento X por causa de Y foi oferecido? Não, nunca. Então o senhor não sabe os motivos dos pagamentos feitos a ele? Não sei. E nem os motivos feitos ao Pós-Itália ou amigo? Tampouco. E o italiano, ele tinha alguma preeminência em relação a amigo e Pós-Itália? Para ser o titular, vamos dizer assim, está no título ou nome? Ou isso é só por um histórico que o senhor mencionou? Eu não sei. Mas acredito que seja por questão de cronograma, né? Porque ele foi ministro um do outro. Antes do outro, né? Ele foi ministro antes do Mante. Algum pagamento relativo a italiano o senhor fez no exterior, além desses pagamentos à feira? Que eu me lembre, não. E se foi feito alguma coisa, entra naquela regra de eu não saber quem é. Porque ninguém colocava o nome de pessoa física, né? Era sempre uma empresa. Então como vinha o pagamento, faz para a empresa tal. Às vezes pode ter sido feito, mas eu não sei. Mas eu acredito que não. No outro processo que foi julgado nessa vara, que já tem a sentença, inclusive, foram identificados pagamentos efetuados, segundo a sentença, pelo Aldebrecht a diretores da Petrobras. Sim. Inclusive por aquelas mesmas contas, Cleanfield, Innovation. O senhor tinha conhecimento na época desses pagamentos a diretores da Petrobras? Então, não tinha conhecimento exatamente por esse motivo. Se me falha a memória, eu fiz três ou quatro direto, sem ser pelo Lívio. Porque me pediram, não, pode fazer que é tranquilo. Só que não estava em nome de nenhum deles, né? Estava em nome das empresas e a gente não tem como saber quem é dono da empresa, né? Na hora que você faz o pagamento lá fora. Certo. Na acusação aqui, constante na denúncia, se faz uma referência a pagamentos entre 2011 e 2012, a da Cleanfield Innovation, a conta Shell Bill Finance. O senhor se recorda dessa conta Shell Bill Finance? Então, na época, não. Mas hoje, lendo os jornais, eu sei que essa conta é da Mônica Moura. Mas ela não passou essa conta? Ela passou, ela me passou, mas eu tinha o hábito de não querer saber. Então, eu nem lembro. Ela me deu esse papel, de fato, na minha mão. Eu repassei para a Ângela, não sei se foi por e-mail. E eu nem guardei que essa conta era dela. Chegava a fazer algum contrato? Sim. Um fictício. Que tipo de contrato? De prestação de serviços, o dela específico, eu não me lembro qual. Mas era alguma prestação de serviço. Então, na denúncia, consta aqui, esses pagamentos de 2011 e 2012, de cerca de 10 milhões, 291, 691 dólares, da Cleanfield Innovation, a Shell Bill. O senhor sabe me indicar, na planilha, a que se reportam esses pagamentos? Não, excelência. Precisaria fazer uma análise das datas, né? Mas eu não saberia. Porque em 2011, tem dois lançamentos na feira, né? Feira tem dito... Pagamento fora, pode ter sido esse. Mas eu me lembro que a gente não fez todo lá fora, porque ela pediu para que não fosse todo lá fora. Agora, carimbar qualquer qual, realmente, só com os dados, não, excelência. Não consigo. Esses pagamentos aqui, em 2011, que estão lançados, feira, atendido, saldo, evento e feira, pago fora, o senhor sabe me dizer a que se referiam? Se eram serviços eleitorais prestados aqui no Brasil, ou lá fora? Eu não posso precisar, mas eu posso indicar quais elas tinham me dito. Agora, casar qualquer qual, não sei, mas ela fez, que nós pagamos, em Angola, na República Dominicana, em El Salvador, e no Panamá. E também no Brasil? E no Brasil. Mas esses pagamentos feitos lá fora também foram, vamos dizer, se enquadravam dentro dessa planilha aqui? Sim. Então, estavam relacionados à Itália, pós-Itália ou amigo? Sim. Acho que são só essas questões, Juiz. Eu passo para o Ministério Público. Boa tarde, senhor Fernando. Boa tarde. Algumas poucas perguntas para o senhor. Por favor. Quando o senhor estava respondendo as perguntas do juiz, o senhor referiu que essas contas Cleanfield Innovation, elas eram geridas pelo senhor Olívio. Sim. O senhor também referiu que ele era uma espécie de prestador de serviços do setor de operações estruturadas. Perfeito, isso. Esses pagamentos que ele fazia por meio dessas Cleanfield Innovation, a ordem vinha do senhor, é isso? Sim. Está certo. E o senhor saberia dizer, mais ou menos, esse setor de operações estruturadas, quantas contas, mais ou menos, foram utilizadas para fazer esses pagamentos paralelos que o senhor referiu? A minha estrutura ou a do Olívio? Toda, toda a estrutura, porque o senhor referiu que é uma estrutura complexa. São muito, nós estamos falando de seis anos, nós estamos falando... Aproximadamente. Sim, porque tem algumas que foram fechadas, outras foram abertas, mas assim, no todo, entre indas e vindas, eu tinha mais ou menos umas, no período todo, né? Não que eu tenha operado todo o tempo elas. Umas 20 contas, mas tem tudo isso também no aumentarão apreendido, né? Tem todos os extratos de todas as contas, com todos os valores pagos. E o Olívio, umas 10 contas. Aproximadamente umas 30 contas. Os dois juntos, sim. Certo. E como que era escolhido? De qual conta sairia com o pagamento? Como que era organizado isso? É, isso é uma resposta um pouco mais complexa. Quando eu recebia os recursos da área de geração, o recurso era gerido de diversos países diferentes. Como eu tinha contas em vários bancos de países diferentes, às vezes um país X não aceitava recursos do país Y. Então, a pessoa que cuidava do setor falava, ó, Fernando, eu preciso mandar 10 milhões para você, mas é de Portugal. aí, ah, não, então Portugal a Suíça aceita, aí eu mandava para a Suíça. Ah, olha, agora eu preciso mandar de antigo, aí Suíça não aceitava. Eu tinha que mandar para Panamá, por exemplo. Então, era o senhor que eu coordenava. É isso. Só essas perguntas mesmo. Obrigado, doutor. Você, da acusação, tem perguntas? Sim, perguntas. Os defensores têm perguntas? Antônio Palácio tem perguntas, excelência, mas penso que o advogado do próprio interrogão teria... Ele normalmente deixa para ele perguntar no final, daí. O senhor Fernando Aguilhetti, o senhor falou sobre geração de recursos. Essas contas, esses recursos não contabilizados, tinham proveniência numa operação de geração de recursos. Isto era aqui no Brasil ou fora do Brasil? Fora do Brasil. Quer dizer que esse dinheiro todo que abastecia essas contas era de dinheiro gerado fora do Brasil. Muito bem. 99,9. 99,9. Muito bem. Isso seria um caixa 2, é isso? Não contabilizado? Recursos não contabilizados? É um caixa 2 da empresa? Estou querendo situar isso. Um caixa 2 com recursos originados no exterior. É esse o desenho? Doutor, eu, para ser simplista, poderia dizer que sim. Mas nessa confusão que nós estamos de definição de caixa 1 e caixa 2, eu prefiro não... Não, não estou falando de caixa 2 eleitoral. Não, de caixa 2 em geral. Quer dizer, numa empresa existe o caixa 1 e o caixa 2. O senhor sabe. Isso é uma contabilidade paralela. É um clássico, é um caixa 2. O senhor disse que o senhor não soube, se não através de terceiras pessoas, que o italiano referido aí na planilha seria o Antônio Palocci. Correto. O senhor usou essa expressão, eles falavam. Quem são eles? Marcelo Debrecht e eu, Huberto Silva. Então, são eles é que falaram para o senhor que o italiano era Palocci. O senhor Emilio Debrecht, depois aqui nesses mesmos autos, disse que lá na empresa tinha 3 ou 4 pessoas que eram conhecidas por italiano. Ele mentiu? Não saberia dizer. Porque eu não sei quem que ele pensa. Às vezes ele sabe que 4 pessoas eram... Eu não sei. A minha pergunta é, o senhor conhecia essas outras 3 ou 4 pessoas? Não. O senhor falou que conhecia só 2 italianos que apareciam. Que também não conhecia, né? Não sabia quem é. Apareceu um codinome italiano e eu falei, olha, é o mesmo? A pessoa falou, não, não é o mesmo. São 2 italianos. É, mas uma vez só, tá, doutor? Tá bem, tá bem. Eu perguntei se tinha 2, eu perguntei quantas vezes. Perfeito. Muito bem. O senhor... Viajou alguma vez para a Sérvia? Nunca. O senhor sabe de algum negócio na Sérvia em relação ao Odebrecht? Não. O senhor conhecia... De onde o senhor Branislav Kottick? Conhecia... Quando ele se apresentou, quando foi me passado o contato dele por Gilberto Silva, para ele ir lá no escritório. O senhor não era vizinho dele? Vizinho, como assim, relativo. Ele mora perto da minha casa. Pois é, mas o senhor não nos disse isso até agora. Ele o senhor conheceu, então, como uma pessoa que morava perto da sua casa? Não, conheci ele na Odebrecht. Depois é que o senhor descobriu que ele morava perto da sua casa. Perfeitamente. É certo que ele viajou com diretores da Odebrecht para a Sérvia, no sentido de realizar um projeto para o governo sérvio? Ele comentou alguma coisa para mim, mas eu não posso lhe afirmar porque ele comentou. Mas eu não sei se é certeza que ele foi, com quem ele foi. E o que ele comentou, então? Ele comentou, pô, tentamos uma vez fazer um negócio, mas acabou não dando certo. Tentamos quem? Eu não sei nem se foi com Odebrecht, foi com construtores. Ele falou, mas eu não sei quem foi. Ele falou ano passado. Pela empresa, o senhor não teve conhecimento disso? Não, nunca. O senhor sabe, o senhor disse que não sabia, digamos assim, a destinação desses recursos. Apenas, o senhor, se as palavras são suas. Eles eram entregues a pessoas que não eram os destinatários finais. O senhor disse isso aqui. As palavras são suas. Muitas vezes, sim. E o senhor nunca soube quem seriam os destinatários finais de alguma dessas remédios? Como disse anteriormente, de algumas. Destinatários finais? Sim. Ou isso era para a campanha eleitoral? Destinatário final. Agora, qual, para que que ia ser usado? Eu não sei. Então, deixa eu explicar melhor. Tem o destinatário final, é aquele que vai receber e vai gastar o dinheiro. Esse é o destinatário final. Não, então vamos dar nome aos bois. Quando colocava na planilha um apelido, era a pessoa final, o beneficiário do recurso. Não quer dizer que Branislav, pegando comigo, ele era o beneficiário final do recurso. Que não era o que era me dito. E o que era dito? Que era o Palocci. E o Palocci recebia esse dinheiro? Era dito para o senhor que o Palocci recebia esse dinheiro para ele? Não sei. Ou para quem? Não, nunca me falaram. E o senhor usou outra vez, eles diziam. Quem diziam? Sempre o Huberto e o Marcelo. Então, sempre por ouvir dizer... E por favor, vamos colocar na ordem. Pouquíssimas vezes o Marcelo falava comigo por uma questão hierárquica. Então, era sempre Marcelo para o Huberto, Huberto para mim. Compreendo. Quer dizer que, então, diretamente o senhor não teve conhecimento de que Palocci foi italiano. Se não por ouvir dizer de Huberto e Marcelo. Exatamente. Por ouvir dizer. Sim. E essas outras informações que o senhor disse aqui, de... Essas siglas que o Meritíssimo Juiz lhe indagou, não é? Isso aqui também é por ouvir dizer. O senhor já disse que J.D. Zé Dirceu, mas o senhor não tem certeza. Ele não falou, doutor, que é J.D. Zé Dirceu. Ele falou que podia ser hoje Zé Dirceu ou hoje Celeno Dourado. Ele falou depois que não sabe, né? Que é uma intuição, imagina. Mas a minha pergunta é exatamente isso. O senhor disse que poderia ser Zé Dirceu ou J.D. Zé Dirceu ou J.D. Zé Dirceu e tal. Aquela coisa toda. Isso também por ouvir dizer ou é uma ilação sua? Por ouvir dizer, mas eu estive algumas vezes com J.D. Zé Dirceu. Sim. Não, mas eu queria saber... Mas já a planilha eu não sei. Mas que eu tive com J.D. Zé Dirceu e Dourado eu estive. Certo. Bom, essa não é a minha pergunta, mas se o senhor quiser falar, o senhor fala. O senhor falou aqui também que... movimentou grandes importâncias fora do país. O senhor foi preso fora do país? Sim, senhor. Onde? Na Suíça. Por quê? Por causa da Breche. E o que o senhor estava fazendo? Estava cuidando de assuntos particulares. E quais são esses assuntos? Já que o senhor tem que dizer toda a verdade aqui. É... Estava fechando uma conta minha. Fechando uma conta sua? Mas então, não entendo, se era da Odebrecht, como é que a conta era sua? Ah, ótima pergunta. Eu tinha minha conta. Eu posso. Se eu declarar, eu posso. É um direito que todos nós temos. E aí, o procurador da Suíça armou uma armadilha para mim. Que armadilha? Ele sabia que eu ia lá fechar a conta. Já tinha conhecimento das denúncias contra o Odebrecht. Sabia que eu era que controlava. E ele armou isso. Porque me ligaram para ir lá. Não fui porque eu quis. Então, ele falou para mim. Depois, o procurador falou. Eu fiz a armadilha para você. A armadilha para o senhor ser preso, para deixar claro. Foi? A armadilha para o senhor foi lá e daí o senhor foi preso, porque eu tinha um mandado contra o senhor. Sim. Não, não, não. Mas o mandado do senhor foi dias depois. O mandado deles, né? Lá foi em flagrante. Foi prisão em flagrante. Não, isso aí também não tem relevância, doutor. Vamos chegar lá. Deixa eu desdobrar primeiro, por favor. Bem, o senhor foi preso, então, por fatos ocorridos em territórios suíços. É isso? Isso. Por causa da Odebrecht. Só chegou depois. Agora, então, por favor, me esclareça isso. O senhor falou que o senhor foi lá resolver problemas da Odebrecht. Palavras são sujas. Não, problemas particulares. Depois o senhor disse, eu fui fechar uma conta minha. Sim. Eu disse, tem uma contradição aqui. Qual? Quer dizer, o senhor foi lá resolver o problema da Odebrecht. Não. Não foi resolver apenas a sua conta. Apenas o meu problema. E o senhor jamais foi pessoalmente ao exterior para fazer movimentações em nome da Odebrecht? Fazer movimentações não. Eu ia muito ao exterior para ter o relacionamento bancário. Eu me encontrava de tempos em tempos com várias pessoas. Relacionamento bancário pessoal? Não, da Odebrecht. Da Odebrecht. Sim, senhor. Acho que eu não estou conseguindo perguntar direito porque... Muito obrigado. Não, não. Acho que não. Acho que você não está conseguindo entender. Não é perguntar. Entender, eu explico. Então, por favor, seja objetivo. Desculpe. Qual que é a pergunta? A pergunta é essa. Foi lá resolver assunto. Pessoal, foi. Alguma vez foi resolver o problema da Odebrecht? Mas, claro que isso... Várias vezes. Várias vezes. Não problemas. Relacionamento bancário. Uma coisa natural. Pode explicar, detalhar esses relacionamentos bancários? Por exemplo... Quando você movimenta milhões e milhões de dólares, você tem que... O pessoal tem que te conhecer, né? O gerente do banco, o dono do banco, o diretor do banco. Tem que dizer se está tudo bem. Tem que dizer o que pode, o que não pode ser feito. Reunião de trabalho. Não os acionistas ou os diretores da empresa. Mas, a gente tem que conhecer o senhor, é isso? E o Beto também. O senhor conhece a família do senhor Branislav e Contic? Não, senhor. Os familiares dele o senhor não conhece? Não. O senhor disse que mora perto da casa dele, mas não é vizinho, não é? Não. Muito bem. O senhor responde ao processo na Confederação Helvetica, Suíça? Sim. Por que fato? Por que crime? Depois de todas as minhas 14 oitivas lá, hoje o procurador indicou que só por lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Isso nada a ver com o Odebrecht. Não. Por causa do Odebrecht. A conta era sua, mas o dinheiro era do Odebrecht. Quando ele foi preso, ele foi até lá, tinha o mandado de prisão contra ele. Ele foi ver a conta pessoal. Mas o mandado de prisão foi expedido por conta das atividades dele no Odebrecht. Silêncio, o mandado de prisão daqui chegou depois que já estava preso. Ele tinha o mandado lá, doutor. Ele responde ao processo lá. Silêncio, eu estou falando com o Odebrecht, meu juiz. Eu não estou estabelecendo debates paralelos. Não, doutor, eu estou tentando lhe explicar. Não, mas não pode ter, não dá. Mas então, Silêncio. Eu estou tentando lhe explicar, mas assim, mais alguma pergunta fora essa, porque essa aí já está explicada. Então, Silêncio, quanto tempo ficou preso na Suíça? Três meses. E saiu porque fez delação premiada lá também? Não existe delação premiada na Suíça. O senhor fez delação premiada em qualquer outro estado estrangeiro? Não. Estados Unidos? Não. Muito certo, senhor. Outros defensores têm negações? Só peço que declines sempre o nome do cliente, tá? Tudo bem, senhor Fernando? Tudo bom? Eu sou Juliano Campelo, advogado da Mônica Moura e do João Santana. Certo. Respondendo, acho que as perguntas do juiz, você disse que não foi informado dos motivos dos pagamentos que você realizava. Você não sabia os motivos? Eu disse aqui que algumas vezes sim. Os motivos? Sim. Tá. Com relação à Mônica, que você se referiu como feira, você sabia os motivos? Não, estou falando da Mônica. Então tá, sabia? Ela me contava de vez em quando, que era para pagar a campanha, que ela ia, o trabalho dela nas campanhas de alguns países e no Brasil. Perfeito. E você, só para contextualizar minha próxima e última pergunta, a denúncia, ela faz uma relação aqui, Petrobras, ex-ministro Palocci, Odebrecht e a Mônica. Onde esses pagamentos ou esses valores, eles estariam relacionados ao Projeto Sondas da Sete Brasil. Você sabia que esses pagamentos eram relativos ao Projeto Sondas ou alguma vez você falou com a Mônica sobre isso? Não. Não? O Projeto Sondas nunca entrou no meu radar, na minha cabeça, no meu subconsciente, não. Perfeito, você disse, é isso. Outros defensores? Não. Tem perguntas. Tem? Ah, o doutor ali tem perguntas. Poderem dar o lugar? Claro. Excelência, antes disso, em decorrência do horário de avião, nós vamos deixar o doutor Bruno aqui, que vai assinar o termo, nós vamos pedir licença. Sem problema. Doutor, por gentileza aí no microfone. Só puxado. Só devagar. Vamos ouvir mais pra frente. Boa tarde, senhor Fernando. Tudo bom? Senhor Fernando, o senhor disse que ingressou... Desculpa, o senhor é advogado de quem? Marcelo Debreche. Ok. O senhor disse que ingressou no setor em 2008, final de 2008, a partir de um convite de Huberto Silva, correto? Correto. A minha pergunta é se esse setor já funcionava anteriormente a Huberto Silva, o senhor tem conhecimento disso? Sim. E ele funcionava? Funcionava. O senhor sabe mais ou menos desde quando? Não sei precisar. Mas a anterior era a Huberto Silva. Sim. De uma maneira minúscula, mas funcionava. O senhor tem conhecimento se antes de trabalhar com o Huberto Silva, compunham esse setor também outras pessoas? Não, é o motivo da minha ida exatamente porque estava com pouca gente. Maria Lúcia Tavares já trabalhava no setor, né? Exatamente. Antes de Huberto Silva. Antes? É. Saberia dizer? Arriscaria dizer que sim. Deixa eu lhe fazer uma questão bem objetiva. O setor e a planilha italiana eram coisas distintas, mas pagamentos da planilha italiana ocorriam pelo setor. Perfeito. Muito bem. A planilha italiana, ela tinha como fonte alguns dos contratos da Petrobras com a Aldebrecht. Até vou fazer uma pergunta mais objetiva para o senhor. O senhor tem conhecimento se os contratos do líder Márcio Faria eram fontes da receita da planilha italiana? Acredito que não, porque Márcio a maioria da operação dele era no Brasil e nós não fazíamos geração no Brasil. O senhor tem conhecimento se outros executivos do grupo também solicitaram e autorizaram pagamentos para João Santana e Mônica Moura? Não tenho conhecimento. Outros executivos do grupo também faziam solicitações para pagamentos pelo setor? Outros executivos que não, Marcelo? Sim. Todos os líderes empresariais. E esses pagamentos especificamente precisavam ser autorizados pelo Marcelo? Não. Eles eram pré-autorizados. Todo líder empresarial tinha autoridade para pedir. Mas especificamente quanto ao negócio eu precisava de alguma autorização do Marcelo? Cada pagamento específico? Não. Eles tinham total poder. A denúncia nas páginas 101 e 102, ela faz uma planilha de pagamentos aqui. O senhor poderia afirmar que todos esses pagamentos listados estavam vinculados à planilha italiana? O senhor poderia afirmar que eles estavam 100% descolados? Não. Não pode afirmar? Não, não posso. Eu já tinha dito para o senhor, né? Sim. O senhor tem conhecimento, só, de passar aqui. Essa é uma cópia da planilha italiana da denúncia. O senhor tem conhecimento... Essa já é mais... Essa é de outubro. Sim. Essa já é outra. Ela é mais atualizada ou menos atualizada? Mais atualizada. Mais atualizada. Que aquela que lhe mostraram. Certo. Ok. O senhor tem conhecimento, se existe alguma vinculação dos pagamentos que foram realizados a João Santana e Mônica Moura com algum contrato ou, melhor dizendo, com alguma fonte advinda do LE Marcio Faria? Não tenho como saber. Ok. Quer dizer, tem como saber se eu pegar as planilhas. E nessa planilha, nessa aqui não tem como saber. Mas, como fonte, o LE Marcio Faria? Se foi pago alguma coisa para, em função do Marcio Faria, você vê que ele não está citado aqui em cima, né? Então, só se ele fez algum acordo com alguma dessas pessoas falando, ó, bota na tua conta que depois eu te dou um jeito de pagar. Mas aí, nessa planilha, não? Não. Muito obrigado, excelência. Sem mais perguntas. Só uma última pergunta, excelência. Pois não. Os pagamentos que o senhor referiu agora nas perguntas do juízo, quanto às campanhas de Angola e Panamá, eles estão abrangidos nessa planilha também? Não posso afirmar. Não pode afirmar ou não estão? Não posso afirmar. Ok, sem mais perguntas. Ah, interromper aqui para o tamanho do outro, tá?